Quando você começa um negócio digital, tem etapas que são necessárias ser cumpridas, perfeito? Bom, enquanto você está lá pensando no seu público, pensando no seu nicho, pensando nos temas que você pode trabalhar e escolhendo qual a melhor ferramenta, é preciso testar, testar conteúdos, testar produção de conteúdos e verificar onde, exatamente dentro da rede, você vai encontrar as pessoas que representam o seu cliente ideal. Já parou para pensar nisso? Não é em qualquer lugar que você vai encontrar o seu cliente ideal. Tudo bem, podemos começar com o Facebook. Afinal de contas, lá você encontra mais de um bilhão de pessoas diariamente. São diferentes perfis, são diferentes gostos, desejos, expectativas e com certeza vai ter alguém que está alinhado com o seu produto ou com o seu serviço. Mas como, como ele vai te encontrar? Essa é a questão que você precisa responder na hora de desenvolver o seu conteúdo. Então, a grande sacada é fazer o circuito transmídia. Quando você pensa nesse circuito transmídia, eu penso que eu tenho diferentes mídias para poder serem trabalhadas de forma diferenciada. Quer saber como? Olha só! No Facebook, eu posso trabalhar com vídeo, com imagem, com texto. Mas se eu vou para o Instagram, o principal é eu trabalhar posts que tenham imagens e frases ou até vídeos bem curtinhos. Se eu vou para o Google+, eu posso trazer textos e, de repente, fazer uma conexão com o que está sendo divulgado no YouTube. No YouTube, eu trago vídeos e esses vídeos, que podem ser com slides, vídeos gravados, animação. Eu faço a conexão com o que eu postei no blog, no meu artigo. E com isso, você estabelece um circuito. Escolha as redes sociais, escolha as mídias com as quais você vai trabalhar. Decida qual a linha editorial você vai seguir, quais os temas serão abordados e teste com o seu público. Teste linguagem, teste mídia, teste rede social. Onde as pessoas melhor te encontram. Essa é a grande sacada. Enquanto isso, você vai aprimorando ferramenta, vai escolhendo produto e vai fazendo tudo o que é necessário para que o seu negócio ganhe corpo e vire um negócio digital. Certo? Então, produza conteúdo, conteúdo diversificado e teste para descobrir exatamente quem é o seu público.